Alô, alô, senhoras e senhores, como vocês? Eu sou o Rodrigo e esse vídeo aqui é para dois motivos muito simples. O primeiro, para desejar a vocês uma boa virada de ano e um bom 2013, claro. E o segundo, e talvez até mais importante em se tratando de YouTube, para agradecer a presença de vocês aqui no meu canal. Talvez muitos não se deem conta ou não tenham ideia, mas eu comecei esse ano com 265 inscritos, alguma coisa desse tipo. Em 1º de janeiro de 2012 eu tinha menos de 300 inscritos. E aí a coisa foi crescendo, eu fui diversificando um pouco mais o conteúdo. Foi esse ano que eu comecei a fazer vídeos de jogos narrados, porque é engraçado isso até, eu fazia vídeos de jogos gameplays em 2009 já, por exemplo, mas não narrava. E aí depois eu comecei a ficar um pouco mais familiarizado com a coisa e comecei a narrar. E aí o pessoal foi se inscrevendo e o canal foi crescendo bastante. Agora já estamos aí beirando os 3 mil inscritos. Não sei, eu acho que quando o vídeo for ao ar ele ainda vai estar com menos de 3 mil inscritos no canal, mas vai chegar nessa marca em muito breve. Isso é motivo de muita felicidade para mim, porque eu realmente não tinha noção de que eu poderia chegar onde cheguei nessa altura do ano. Quer dizer, no final do ano eu já estaria com uma base de inscritos razoável e enfim, um público que volta com certa frequência no meu canal. Então isso foi muito satisfatório para mim, fiquei muito feliz com esse tipo de coisa. Eu não pretendo demorar muito aqui, não tem muito o que dizer, mas espero que vocês continuem acessando o canal agora em 2013 e eu acho que vai haver algumas adições bem interessantes. Algumas delas são coisas que vocês me pediram já bastante, por exemplo, livestreams. Eu já solicitei a opção de fazer livestream à TGN e eles provavelmente vão me ceder. Alguns vídeos em que eu tenho um pouco mais de interação com pessoas que estão inscritas no canal, talvez alguma gameplay ou alguma conferência no Skype, um Google Hangout, que é uma livestream também, em que algumas pessoas apareçam. Eu planejo fazer isso também e eu acho que vai ser muito bacana. Não estou fazendo, não fiz no final de 2012 por causa da correria, coisa um pouco corrida, mas enfim, acho que vocês conseguem entender o que é isso, né? Não é só para mim que o fim do ano está corrido e imagino que para muitos de vocês também esteja. Bom, é isso. Espero mesmo que vocês tenham uma boa virada, uma festa bacana. Muito obrigado por acompanharem e fazerem o canal crescer como cresceu nesse ano e é isso aí. Um abração para vocês e até mais. Falou!